É, torcedor, se você é daqueles que classificam a contratação como boa ou ruim a partir do time de onde está vindo esse jogador, eu vou ter que te dizer, viu? Tudo está errado é de com força. Salve, guerreiro e guerreiras ligados da NesTV. Branca aqui te convidando a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o like, o dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí nas suas redes sociais, onde quer que seja, porque hoje nós vamos falar de reforços. Nós tivemos atualizações sobre a contratação do Zagueiro David Duarte, ao passo que tivemos a notícia de que o Fluminense negocia com o jovem atacante do Botafogo, Matheus Babi. E aí, nas redes sociais, veio uma enxurrada de comentários das pessoas dizendo Ah, que o Fluminense só contrata merda, que o Fluminense quer com jogador de Goiás, com jogador de Botafogo, time de Série B, que isso e aquilo. E aí, meus amigos, eu vou passar a informação para vocês, e eu vou ter que te dizer que se você é uma dessas pessoas que pensa desse jeito, você está errado. E a gente vai ver aqui nesse vídeo. Começando pelo Zagueiro David Duarte, a informação que tínhamos até então é de que o Fluminense havia preparado uma lista de jogadores e oferecido ao Goiás em troca do empréstimo do Zagueiro, mas que o Goiás teria interesse no lateral direito Igor Julião, que não estaria nessa lista. Porém, de acordo com o jornalista Vitor Lessa, da Rádio Globo, CBN, que conversou com o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, ele afirmou de que o Goiás não tem o menor interesse em jogadores do Fluminense e de que o Fluminense precisa pagar pelo zagueiro caso queira contar com ele na temporada. Por outro lado, foi apurado também, junto ao Fluminense, de que o Fluminense não tem o menor interesse em desembolsar dinheiro pelo zagueiro. Ou seja, temos um impasse. Não dá para a gente dizer que a negociação melou completamente, mas no mínimo ela ficou mais difícil a partir de agora. E se você quiser saber mais informações sobre o zagueiro David Duarte do Goiás, eu vou deixar um vídeo aqui no card, na verdade dois, em que eu analiso o jogador na última temporada, o seu desempenho na equipe do Goiás, que conseguiu se destacar apesar da péssima campanha do time. Então vai lá, acompanha os vídeos, confere e deixe a sua opinião, beleza? E sobre o Matheus Babir, a informação que saiu nessa terça-feira foi de que a diretoria do Serra Macaense, que é o clube que detentou os direitos federativos do atleta, ele confirmou um interesse e também uma proposta oficial feita pelo Fluminense para poder contar com o jogador. Essa proposta já foi negada, e o Fluminense ficou de dar um... melhorar essa proposta nos próximos dias. O empresário do jogador também confirmou esse interesse do Fluminense, porém ele falou que o jogador está feliz no Botafogo, que não vai forçar uma saída. Esse parece um discurso mais protocolar, para você manter o decoro e a boa relação com o Botafogo, né? Vai que você força uma saída, não dá certo, e aí fica sem clima para atuar no clube. Então essa fala do empresário, ela serve mesmo para a gente confirmar que o Fluminense tem interesse no jogador, mas o que a gente tem que ter em mente é que é uma negociação muito difícil, porque ela envolve valores altos, os padrões atuais do Fluminense, e que tem times com maior poder de barganha no próprio futebol brasileiro. Então parece mais aquela negociação de que quem chegar com dinheiro, quem chegar com a melhor proposta, deve levar o jogador, e isso torna a negociação bastante difícil para o Fluminense. Então eu resolvi gravar esse vídeo, nem tanto para trazer a informação em si para vocês, mas sim para a gente falar de desempenho, que na minha opinião é o principal fator que deve nortear a contratação de um jogador. Além disso, eu resolvi também desmistificar essa ideia, essa opinião que eu vi de algumas pessoas nos grupos aí do WhatsApp e outras redes sociais, pessoal falando de que o Matheus Bavia é o novo Filipe Cardoso, é só mais um caneludo, que o Fluminense não tem nada que se envolver com jogador de Botafogo, de Goiás, que são times de Série B, que isso e aquilo outro. E aí meu amigo, esse é o tipo de opinião que ela está errada na sua essência, e que a gente desmistifica ela pelo próprio exemplo. Ou seja, se a gente parar para pensar, o Lewandowski, que é o atual melhor do mundo, é um jogador que ele surgiu lá na terceira divisão da Polônia, antes de subir para a primeira, e depois ser contratado pelo Borussia Dortmund. Roger Guedes, que teve o nome ventilado no Fluminense recentemente, ele se destacou no Criciúma, antes de ir para o Palmeiras. O Martinelli, que saiu do Ituano, foi para o Arsenal. O Fluminense, se fosse assim, não teria contratado o Thiago Silva, não teria pego o Richard, no Sudamérica Mineiro. Então, meu amigo, você não pode vir com essa opinião, de que o jogador que vem de time A, não pode subir para time B, porque time A é menor, porque time A está em crise, isso e aquilo. Trata-se mais de uma questão de oportunidade de mercado. Então, se você vê uma oportunidade de mercado, analisa o desempenho, e o jogador apresenta um determinado nível de qualidade técnica para compor a sua equipe, você não pode deixar passar essa oportunidade. Então, é por isso que eu resolvi trazer os números do Matheus Babi na última temporada, para que nossa análise vá além do simples clube de origem do jogador, e a gente foque em desempenho, que é o que realmente interessa aqui para a gente. E aí, analisando os números da última temporada, eu não vou me aprofundar aqui no estadual, o fato é que ele fez 5 gols em 9 partidas, e aí você julga se isso é relevante ou não, a nossa análise vai partir prioritariamente do desempenho no último campeonato brasileiro. E aí, vamos aos números. O Babi disputou 34 partidas no último campeonato brasileiro, sendo apenas 21 como titular. Ele que marcou 10 gols, e isso é muito relevante, já já eu explico o porquê. Levou aí mais ou menos 220 minutos para marcar um gol, teve média de 1,4 finalização por jogo. Ele também deu uma assistência, o que faz com que ele participe diretamente de um gol a cada 200 minutos, além de ter criado 3 grandes chances claras, também contribuiu com 24 passes decisivos. Entre outros números que vão estar aparecendo aí no lado para vocês, o nesse card do Matheus Babi ficou assim. E para concluir, por que eu falei que aqueles 10 gols do Babi foram assim tão relevantes? Bom, se a gente olhar para o último campeonato brasileiro, a equipe do Botafogo terminou com apenas 32 gols marcados. Desses 32, 10 foram feitos pelo Babi, ou seja, o cara foi responsável por mais de 30% de todos os gols da sua equipe no último campeonato brasileiro. Isso é muita coisa, é muito relevante. Além, se a gente for observar, ele também terminou o campeonato com mais gols do que jogadores como o Pepe do Grêmio, o Bruno Henrique do Flamengo, Gilberto do Bahia, e até do que o próprio Fred do Fluminense. Ou seja, ele marcou o dobro de gols que o Fred do Fluminense, mesmo com uma quantidade de partidas como titular muito próximas. Ou seja, eu não tenho dúvidas de que a contratação do Matheus Babi seria ótima para o Fluminense, porque além do desempenho do jogador, ele também é muito jovem, com um bom valor de mercado, e ele teria grandes chances de se valorizar ainda mais vindo para o nosso tricolor. Além disso, a gente sabe que o Fred já é veterano, e por mais que o Matheus Babi não viesse com esse status de titular, na minha opinião, ele naturalmente conseguiria essa posição. Sabe qual é o problema de tudo isso? É que a negociação é muito difícil, ela envolve valores elevados, e o Fluminense não tem nos agradado muito no mercado de transferências, certo? Mas essa, ela é só a minha opinião. A sua, você deixa aqui nos comentários, deixa o like se você gostou, o dislike se você não gostou, comenta e compartilha o conteúdo aí nos grupinhos, ou qualquer outra rede social. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp, basta você seguir a página do Twitter, Fluminense Eterno Amor, cujo link vai estar aqui na descrição, manda uma DM lá, a gente te adiciona, e você vem fazer parte da nossa família Fluminense. Beleza? Um cheiro, saudações decolores!